O Jornal André Amorim Comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 972 De hoje, sábado 22 de agosto de 2009 Vamos às manchetes Polícia cria Big Brother em favelas Educação Como calcular salários com nova escola? No caderno da Mulher do Dia Não há limites no sexo Você vai saber a respeito da atriz e apresentadora Fernanda Lima Aposentado, reage e mata assaltante a facadas Hoje tem selo Coringa Da coleção Mato Maníacos Do seu jornal O Dia E mais Tem mais um selo na coleção O dia Ah, da promoção Quer dizer Da promoção O dia da sorte Mês dos pais E o Jornal André Amorim Começa Agora Essa doutora notícias Você vai saber Vamos mais O Jornal André Amorim Jornal André Amorim De um rio melhor pros meus filhos De um rio sem choro Mas choro de alegria vale Eu quero um rio melhor Melhor todo dia Jornal O Dia A melhor cobertura do rio Está com um novo formato Pra você ler em qualquer lugar Mais moderno Mais informação E muito mais novidades Novo Jornal O Dia Melhor todo dia Em uma banca perto de você Compre o Jornal O Dia Melhor todo dia Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e quarenta centavos Isso mesmo Um real e quarenta centavos E no domingo O preço é Dois reais e oitenta centavos Isso mesmo Dois reais e oitenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Promoção Moto Maníacos O seu jornal O Dia O seu jornal O Dia Informa Saem os carros E entram as motos São oito motos Em miniatura Para você colecionar Juntando três cedos E pagando sete quarenta Você receberá Uma moto em miniatura É produzida É produzida pela Maesto Miniaturas em metal Com rodas que giram Escala 1 por 18 Aproximadamente 10 centímetros Acompanha O suporte Para as motos Sem pedal de descanso E pneus Em borracha E suspensão móvel Promoção Moto Maníacos O seu jornal O Dia Melhor Todo dia Conheça o Ministério Internacional Terceiro Em graça O governo Governo da Terra Sede Nacional Rua Bahia Do Antio 88 Engenho Novo Rio de Janeiro CEP 20715 003 E o telefone É o 021 2461 0 100 100 100 Tecla 1 Atendimento Das 10h Às 10h Da tarde Tecla 2 Gravar Comentários Elogios Sugestão Ou crítica Reuniões Quinta Terça-feira 7h30 Da noite E do índio Às 10h Da manhã E o e-mail Brasil Arroba CagBrasil .com E o site www.cagbrasil.com Perceba Sem limite Porque você É um abençoado Com todas as bênçãos Estudais Melhor dia Melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo Te obra Para o bem Quer conhecer Deus Ele está aqui Na Terra Ouça o programa Mesa Científica De segunda a sexta Das 4h Às 5h Da tarde Na Metropolitana AM 1090 Rio de Janeiro Ou então Pelo site www.metropolitana1090.com.br Repetindo www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado Com todas as bênçãos Pinhardinha A ervilha Você sabe Por que Quando a lua morre O seu cérebro Fica Do tamanho De uma ervilha Não sabe Não Porque ela Porque o cérebro Incha As notícias Por favor Ninguém merece Piada falando Mal de lua Tudo bem Que eu conto E tal Agora Quando Tudo bem Agora É o mais Teve De vez em quando Comenta Na rádio Manchete Que Quando Piada de lua Todo mundo Achei engraçado Agora Quando Vê uma lua Na rua Nossa Aí já é um esplendor Aí já A lua Já é um esplendor A lua E coisa e tal E gostosa Não sei o que As notícias Por favor Jornal André Amorim Oi 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 Jornal G De notícias Até O fim Aê E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Polícia cria Big Brother em favelas Equipamentos vão auxiliar no monitoramento de pontos estratégicos das comunidades Moradores estão divididos sobre instalação das câmeras No Santa Marta em Botafogo No Santa Marta em Botafogo, aliás, equipamento está em fase de teste No Caderno Automania, que circula hoje só no Grande Rio Conheço o Venga Novo volume lançado pela Kia Educação Como calcular salários com nova escola? Tabelas revelam quantos profissionais da educação vão receber no contra-cheque com as gratificações e os descontos No Caderno Ataque de Udia, Vasco lota Maraca para virar líder É, o Vasco vai enfrentar o Ipatinga Basta um simples empate para virar líder isolado da série A E para terminar o primeiro turno na liderança É Aposentado reage e mata assaltante a facadas Bandido foi atacado ao invadir casa em Duque de Caxias No Rio, o empresário atropela a dupla, que tentou roubar seu carro Justiça ordena internação por gripe A Ou gripe suína, como que? Hospital dá como morta Mulher que estava viva No Caderno de Mulher de Udia Na coluna Telenotícias de Regina Rito Débora Seco será Bruna Surfistinha no cinema É, para substituir a Karen Junqueira Que estava comprometida com a novela da Record Poder Paralelo Aí a Karen Junqueira saiu do filme Bruna Surfistinha Para a entrada de Débora Seco Que assinou exclusivamente o contrato para atuar como a Bruna Surfistinha E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Não há limite no sexo No Caderno de Mulher de Udia Fernanda Lima disse Não há limite no sexo Prestes a estrear como apresentadora De um programa que vai falar sobre sexo Fernanda Lima valoriza a discussão Do tema na TV E a última do Jornal André Amorim E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto